Meu pai, meu paizinho, ele veio me visitar E... será que a gente acha alguma coisa aqui pra você? Aqui não Aqui não Aqui não tem, gente A Julia é boa nesse jogo, mas meu pai também é? Eita! Bom dia, preciosas! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Eu estou descendo aqui, gente Vou virar aqui Estou descendo aqui, eu acabei de pedir Uber Eu tenho alguns exames pra estar fazendo agora E aí, vou levar vocês com medo, tá bom? Então já vamos começar o dia assim, gente Já acordei bem cedinho, estou em jejum Preciso fazer esses exames E tá garoando, tá um friozinho Mas vai dar tudo certo Então, o Bruno acabou de chegar Eu vou descer e chegando lá eu falo com vocês, tá bom? Bom gente, como vocês viram, eu acabei de fazer ali os exames Eu colhi os exames E resolveu sair um solzinho Estava garoando quando eu saí de casa Mas agora eu acabei de pedir o Uber E aí eu vou pra casa, tá bom? Tem visita lá em casa, gente Vocês vão ver quem chegou lá em casa Uma pessoa muito, muito, muito especial Chegou lá em casa E eu não sei, né? Se ele vai deixar eu gravar ele Porque ele é desses, viu gente? Ele não gosta muito de aparecer, não Mas eu vou tentar, né? Gravar um pouquinho E vocês já viram aí no título, né? Meu pai, meu paizinho Ele veio me visitar Vai passar uns dias aqui comigo E eu tô muito feliz Deixei eles lá Agora eu vou correr pra casa Pra poder ver se eu consigo Pelo menos tomar um cafezinho da manhã com eles, né? Então bora lá Meu Uber já tá chegando E aí chegando em casa eu falo com vocês Gente, aparecendo aqui pra vocês Pra atualizar Eu cheguei, comi alguma coisa Que eu tava de jejum, né? Se eu falei pra vocês E aí eu cheguei, já comi Tomei um banho Julinha tá ali Oi! Já tá pronta também Nós vamos passear Cheguei aqui Minha pai já tava com a ideia Da gente ir pro shopping E aí nós vamos passear Então vamos lá no shopping Faz muito tempo Que não vamos pro shopping, né, Ju? E ele deu duas opções Ele deu ou fazer churrasco Ou ir pro shopping Aí como a gente Faz muito tempo Que a gente não vamos pro shopping Aí a gente escolhe ir pro shopping Aí a gente vamos pro shopping E vamos ver, né? Aí a Julinha já arrumou clarinha pra mim Eu acabei de tomar banho E meu pai foi lá com o Gabriel Buscar Danielzinho, né? Que o Danielzinho tem que participar também E meu pai já conhece o Danielzinho também pessoalmente Ah, meu pai já conhece o Daniel, né? Conhece! Ele viu o Daniel menorzinho Era a Clarinha que ele queria ver maiorzinho Que a Clarinha quando meu pai viu era um bebezinho E aí a Clarinha tá enorme Tá ajudando E aí eles foram lá buscar a Daniel Eu tô aqui terminando de secar o cabelo Que eu lavei o cabelo que tava bem oleoso E aí tô terminando de secar E vou nem passar muita coisa no rosto, né? Vou só... Uma maquiagenzinha assim bem rápida E aí quando eles chegarem Eu já quero tá pronta pra gente poder ir Que já tá dando hora do almoço Tá todo mundo com fome E é isso, gente Então eu vou gravar aqui pra vocês, tá bom? Como vai ser o nosso dia Como que nós vamos, né? Passear por lá Vou gravar o máximo que eu puder E vou colocar vocês aqui agora Que eu vou secar o meu cabelo E a gente tá morrendo de saudade do bolo, né mãe? Morrendo de saudade Do bolo Gente, olha a hora que eu tô aparecendo aqui pra vocês Eu me enrolei todinha arrumando essas crianças Vai estar todo mundo aqui atrás Dá um oi Daniel chegou Olha a Dan ali E aí, o que a gente fez? Nós tivemos que pedir dois Uber Porque a família é grande, né? E não dá pra levar todo mundo num carro só E aí eu vim nesse Uber com Daniel, Júlia e Clarinha Ó, Clarinha tá ali E meu pai, ele vai vir com a esposa dele E o Gabriel no outro Uber E aí nós viemos na frente Eles tão vindo atrás E nós nos encontramos lá, tá bom? E aí lá eu vou mostrar meu paizinho pra vocês Que ainda não mostrei Mas já já ele aparece pra vocês Oi? A gente acabou muito achando É, tá todo mundo animado Vocês tão animado? Ninguém tão animado não Ninguém tá animado Ah, então tá bom E é isso, gente Eu já volto com vocês, tá? Gente, chegamos aqui Mas tá uma loucura com essas crianças Mas enfim, olha Clarinha tá ali Já tá comendo Eles pegaram aqui Big Mac Julinha e Daniel também pegou Tá gostoso aí? Eita, delícia Tá bom Tá bom, meu amor Aí meu pai e o Gabriel Foi pegar o deles E eu peguei aqui o meu Agarinha, gente Ó, peguei japa Vocês sabem que eu amo Já já mostro meu pai pra vocês Toda hora eu não consigo mostrar meu pai, né? Mas já já eu mostro pra vocês E eu tô morrendo de fome Vocês acreditam que me deu tremedeira? Já me deu tremedeira de fome Então já vou comer logo aqui E acho que o Gabriel também foi pegar lanche Oi, gente Olha aqui meu pai Nossa, eu consegui mostrar Eu tô aqui falando pra ela Vou mostrar meu pai Vou mostrar meu pai E nunca mostra E tá aqui meu paizinho Nem parece comigo, né, gente? E a gente acabou de pegar aqui nossa comida Eu já tava comendo Tava morrendo de fome Meu paizinho vai comer agora Olha que coisa linda, gente Vem me ver Precioso E é isso Agora a gente vai comer E daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá? Gente, já comemos E aí meu amorzinho, Gabrielzão Ele tá procurando alguma coisa aqui pra ele vestir Que amanhã ele tem compromisso E ele cai bonitão Né, amor? Gente, ela tá maior que eu Olha isso Eu tenho que estender assim E aí ele tá procurando aqui alguma roupa Mas diz que não gostou de nada aqui nessa loja, não A gente vai ver em outra Seja mais a cara dele, né? E as crianças tão aqui correndo também Vem Clarinha Clarinha tá aqui Júlia Cadê a Júlia? Meu pai tá ali, gente Vendo Negócio com a esposa dele E... Será que a gente acha alguma coisa aqui pra você? Aqui não Aqui não Aqui não tem, gente Mas tá bom Daniel ali Júlia Tudo de barriguinha cheia Gente, olha É meu sonho comprar um tênis desses Acredita? Eu acho lindo Tanto esse preto Quanto esse branco aqui, ó Ai, eu acho lindo Lindo Esse branco ainda mais, né? Olha só É esse, meu amor É esse mesmo Eu acho lindo E aí tem muita coisa linda aqui, ó Muitos tênis lindos Acho que essa loja aqui é a Besni Tem bastante coisa bonita Mas Bel não gostou de nada Então vamos ver ali Gabriel veio dar uma olhadinha aqui agora Tomara que ele goste de alguma coisa E aí, garoto? Tá olhando Tomara que tem bastante opções, ó Aqui na C&A é bem grande Tomara Tomara É, pois é Gabriel é que nem eu pra escolher as coisas Ai, eu não gosto de caveira, não Vê aí Tem essas assim, ó De personagem, você não gosta? Não, acho que mais Personagem? Ali é da NASA Capitão América Olha essa Que linda Nossa Bonita Esse é Naruto? Que personagem é esse? Você quer ir tarde, mas não é nova Não? Não É bonito Tem da NASA também, ó Tem dois Sipsons Eu queria uma assim pra mim, com barrigão Quando tivesse com a barriga bem grandona Usar essas camisas assim dos Sipsons Oi, Sipsons E aí? Tá vendo uma também? E aí? Tá vendo uma também? Tchau 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 Bom dia, preciosas Dia seguinte por aqui Ontem não falei mais com vocês Porque a gente chegou Fui tomar um banho A gente ficou conversando, conversando, conversando Depois fiz uns bolinhos de chuva E fomos dormir Eu tava cansadíssima Meu pai também tava cansado conversado e agora acordamos, fiz um cafezinho, vou mostrar pra vocês o meu papis, olha que coisa mais linda, bom dia, e aí nós vamos tomar um cafezinho agora, Betânia, rapidinho, Betânia, a esposa dele, e aí gente, chamar as crianças, a Júlia já foi lá, buscou o pão pra gente, Gabriel, eu disse pra vocês ontem que ele tinha compromisso hoje, né, então ele foi pro compromisso dele, e aí por isso que ele não vai tomar café com a gente, mas fora está tudo bem, agora nós vamos tomar um cafezinho, tá bom café, pai? Cafezinho ótimo. Eu que fiz, tá bom? O de hoje foi eu que fiz, ele disse que o café de Gabriel estava uma delícia, e o meu? Beleza. Dá uma nota. Nota mil. Nossa, primeira pessoa que dá nota mil pro meu café, então tá bom. Então tá bom, gente, eu vou chamar aqui as crianças, chamar elas aqui com vocês. Cadê essas crianças? Júlia? Ah, você tá no banheiro, clara? Vamos tomar café, vem. Ó, as crianças estão aqui, ó. Dá bom dia. Daniel, gente, dá bom dia. Bora tomar café? Bora. Então bora. Tem pão de queijo gostoso. Ahn? Não, vamos tomar, vem. Depois vocês brincam. Júlia, bom dia. Bom dia. Vamos lá, vamos, 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 vamos. Olha, gente, olha. Olha. Ai, agora a gente vai tomar café? Vou colocar vocês ali no tripé pra vocês participar do café da manhã com a gente, tá bom? Olha aí, gente, gente. Subimos aqui um pouquinho no salão. Estão aqui jogando, ó. A Júlia é boa nesse jogo, mas meu pai também é. Eita! Unidinho. Dois a zero. Aí a gente tá combinando de fazer um churrasquinho aqui. Eu nem limpei ainda, gente. Olha a baguncinha que tá aqui depois da reforma. Ainda nem limpei porque eu não tô podendo, sabe? Fazer esforço, mas eu vou vir com o Biel. A gente vai vir aqui. Essa sujeirinha tudo aqui é dos pedreiros, gente. Eu não vim aqui ainda fazer nada. E aí eu tenho que limpar essa churrasqueira. E aí meu pai vai na casa de outros parentes agora. E aí depois, quando ele voltar, ele vai voltar semana que vem. Aí a gente vai fazer um churrasquinho aqui. Eu vou gravar pra vocês também, tá bom? Olha isso aqui, gente. Essa visão. Como o céu tá lindo. Olha isso. Eu amo essa visão aqui de cima. Ó, que céu lindo. E aí? Olha lá, o pai já tá na sinuca. Que coisa linda. O Juan, ele fala que ele... Olha, o Juan tá tentado mesmo. Olha lá, olha lá, olha lá. Por um pouco, nossa, tá muito fácil agora. Não, tava fácil pro pai. Pera, Júlia, deixa ele fazer. Deixa ele, Júlia, acertar uma. Acho que agora vai, hein? Vamos lá, vamos lá. Aê! Acho que agora vai, hein? Vamos lá, vamos lá. Aê! Eita, Júlia, achou quem joga melhor que você, vai. Aqui, Júlia, ó, aqui. Olha como é que eles jogam, gente. Vai lá, vai lá, Júlia, vai, Júlia. Aqui, não, Júlia, aqui, ó. Não, mãe, é confio, né? Meu bracinho é pequeno. A gente tá tentando ajudar. Vai, vai, vai. Acho que a Júlia vai agora, hein, gente. Vamos lá, naturalmente. Poxa! Aê! Ele foi ali, a gente jogou a cansa de cansa. Ai, meu Deus. Mãe, eu vou perder. Vai, Jú, vai, Jú, vai, Jú. Aê! Ó, pai. Foi direitinho. A gente já fez a cansa. Ele vai passar alguns dias fora, né? Ele veio aqui, ficou dois dias comigo. E agora ele vai rever alguns familiares também que tem aqui em São Paulo. E aí, semana que vem ele retorna. E a gente combinou de um churrasquinho, né, pai? Isso. Vamos fazer um churrasquinho aqui em cima. Ele gostou bastante dessa área. E aí, pai, se você tem alguma coisa pra falar? Eu queria dizer pra vocês que muito obrigado, em nome da Aline, pela participação de vocês, vendo todos os vídeos dela, e curtindo, né, e indicando pra outras pessoas, tá ok? Muito obrigado, porque vocês são, como ela diz, preciosas e preciosas. Fiquem com Deus. É isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu... Like! Se inscreve no... Canal! E é isso! Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Bota a mãozinha lá. Bota a mãozinha assim. Tchau! Tchau! Tchau!